Aí é isso pessoal, o vídeo de hoje vai ser um vídeo relax, um vídeo de descanso, sem gritaria, sem pulos na piscina, relaxante e só com o barulhinho da brisa e da pousada. Eita, quase que vá para o chão, gente. Então é isso, vamos para a piscina. Não tinha alguém não? Não tem ninguém para ajudar. A pedra aí, não vai dar certo, puxa para cá. Não, não, não é assim. Ai meu Deus do céu, cara. Aí tem a pedra, Lô, joga baixo para cá. Isso. Eu gosto. Qualquer coisa que tu pula naquela parte verde ali, para descer do negócio. Não dá para tirar foto. Não, o que está fazendo? Não, não se mexe. Não inventa. Já tirei foto. Você já pode... Então, você joga para cá, olha. Joga para cá, que eu vou te pegar aqui. Eu só quero ir embora. Aí é pedra, aí não. Meu Deus do céu. Pula logo daí. Vai. Vai, Lox, joga a punta para trás. Nem pensar. Por favor. Eu não quero. Eu só vou gravar. Eu não quero. Ah, sério? Claro. Eu vou voltar aqui depois de novo para a Manu. Vou fazer ela cantar. Vamos para a piscina agora. Agora acorda animado. Agora me animei. Não está filmando? Tá. Agora me animei. Dá uma dorzinha na perna. Já dá uma adrenalina. Já, já. Caraca, como é que pode, velho? Aqui, ó. Como é que pode isso, cara? A dose de adrenalina já te dá um levante. Caraca, muito maneiro. Mas a perninha já fica bamba. Nossa perna já está meio bamba. Eu acho que é de lado aquilo ali. Acho que não é de frente. É de frente. Depois a gente vai... Ele pegou o adredom, botou no meu nariz e falou assim... Ai, eu vou falar para a Long Jump para fazer um 5 a sanareba. Ficou fofinho. Ficou ali uma anarebinha. Ai, ele pegou o adredom, botou assim no meu nariz. Ai, tá fofinho. Eu não vou fazer a Long Jump para fazer o meu nariz. É muito idiota, né, não, velho? Ô, Vênus, qual o preconceito de ficar aqui na Hydro do BBB com a gente? Vênus. Ó, gente, vem pra Hydro do BBB. Não mais, não mais. O Fernando acabou de falar. Ele é muito chato. Silvia. Mentira. Siga o Fernando no Instagram. Novitinho pela madrugada. Para ele atingir é 10k. Ele está com 7 mil e pouco. Eu acho que tem mais que não que a sua mãe. Tem que eu. Não, sua mãe tem 10k, eu acho. Ah, é? Agora a gente está aqui na Hydrozinho da Piscina de Água Quente. De boa. Daqui a pouco a gente vai almoçar e parte pra cá. O Fernando foi o único que tomou café da manhã. Todo mundo acordou tarde hoje e perdeu o café. O café era até as 9 e meia só. O café era até as 9 e meia só. Olá, gente. Estou aqui com o Plim Plim. Ontem a gente foi em uma perto da pousada, mas hoje a gente está indo nessa aqui. A gente teve que vir de carro. E está tenso aqui, trilhazinha que eu tenho que fazer. Trilhazinha de pedras. Não é uma boa ideia fazer um vlog descendo aqui. Bora, moleque. Aqui é... Richard. Richard Selvagem. Conseguimos. Bonito, hein? Show de boleta. Eu não vou entrar na água, não. Está frio, está maluco. Vai, Loco. Nossa senhora. Vai até o outro. Não, gente. Vai. Olha o ovo congelado. Vai logo, Loco. Tira o óculos. Vai logo, Loco. Vai logo, Loco. Aqui tem pedra. É para cá que você tem que descer. Um, dois, três e... Vai logo, Loco. Espera, calma. Estou fazendo coragem. Nossa. Caraca, bateu a água para a cara do menino. Vai logo, menino. Vai logo. Vai logo. Dá pé aí, dá, né? Uh, não. Dá pé não? Não. Mas dá para ali que eu vou. Aqui, Luan. Aqui, desce aqui, rapaz. Calma, cara. Você está acostumada. Vambora. Você é a rainha da selva. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Vai, vai. Vem para cá. Vem para cá. Dá pé não. Congelou na hora. Litrogênio líquido. Ataque. Chega uma vez para trás. Vai. Manda ver. Gente, com um em fundo você chega aqui. Não. Eles não sabem nadar. Não enviaja. O cego não acaba a vida de você, o fim de ano de você, não. Ou é maluco. Ligão. Gente, não vai pela ideia do meu marido. Vocês estão doidos. Vocês não sabem nadar. Se você chegar ali no meio cansar e você ver que não dá pé, você vai se desesperar. Galera, olha a água dessa cachoeira, velho. Dá para ver o chão de boa, gente. Olha isso. Cristalina, velho. Isso aqui é demais, cara. Né, amor? Cristalina a água. Você está maluco. Olha isso, velho. Uh. Uh. O que é isso? Muito gelado. Cacarejando? Uh. Uh. Muito gelado. É. O Fernando quando mergulhou parecia até um pombo. Uh. Uh. Olha lá. As novitas não tiveram coragem. Agora a Manuela vai. Agora vamos jogar a Manuela. Mergulhando. Vai mergulhando. Vai mergulhando. Ah, gente. Já valeu o passeio do domingo. A gente achou que não ia fazer nada hoje, né? Vai falar muito bom. Acabamos parando aqui. Ah, é. Nós estamos muito gostando. Uh. Gelata. Caraca, velho. Muito, né? Não. Eu gosto de água gelata. Mas essa está surreal, né, amor? Está congelando. Essa aqui está Sibéria, velho. A Paula falou que a perna dela está começando a ficar dormente já. Imagina como deve ser o Titanic naquele oceano congelante, gente. Não, se isso aqui já é bizarro... Por isso que as pessoas morriam. Imagina lá que são gelos e gelos gigantes. Mas é muito lindo isso aqui. De jipe é bom, né? Vim, né? É. Aqui. Aqui é a entrada, gente, da cachoeira. Aí a gente faz uma trilhazinha até lá embaixo para chegar onde a gente estava. Já demos alguns mergulhos, agora vamos voltar para casa e almoçar. que daqui a pouco vamos embora. Aqui, olha o nome dessa cachoeira. Não tem nome? Não é permitido... Como é que é? Tire da natureza apenas fotos. Deixe em perigo apenas saudades. Maneiro. Não é permitido churrasqueiras, despacho, comércio... Não é permitido despacho. Despacho não pode não. E estou com Bela. Pô. Galera, depois de um banho de cachoeira, voltamos para a pousada. Já almoçamos. E agora estamos aqui de boa na Hidro. A Paula está lá fazendo... Não, ela ia te esperar. O Paulo está lá... Ah, é. A Paula está lá com... Está lá no lugar do almoço ainda. A gente veio aproveitar um pouquinho mais a piscina aqui aquecida. Naquele lugar que a gente estava, que tem um piscinão ali e aqui a Hidro. Agora estou aqui com a Manu. Aproveitando mais uns 20 minutinhos aqui. Nossa, é muito cheia. Aproveitando mais uns 20 minutinhos aqui nessa vida boa. Daqui a pouco eu vou subir lá, arrumar minhas coisas para ir embora. Já almocei. Estou aqui na Hidro com um minutinho. Vlog do vlog. Manu também está fazendo vlog. A gente vai arrumar as coisas, né? Pra vazar. E é isso aí. Vazar? Vai acabar a vida boa depois de volta para casa. Não é não, Manu? Que delícia isso daqui. A Manu estava falando aqui. Ai, já quero minha casa. Né, Manu? É, a gente até gosta de viajar, mas casa é casa. Cara, você pode ir para o melhor lugar do mundo. Mas passa um tempo, você fica querendo voltar para o Lar Doce Lar. E eu também. Nada como a sua casa, seu sofá. Estou com saudade da minha comida. A comida da minha casa. Estou com saudade da comida que você é muito boa. A comida daqui é deliciosa. É, mas... Saudade dos meus cachorros, da minha mãe. Estou com saudade daí, da minha avó. Daí todo dia me perturbando. E olha que a gente só ficou dois diazinhos, hein? É. É porque é muito amor, né? É muito amor. É porque muito amor é ótimo. Então, galera. Daqui para cá eu não vou filmar mais nada. Eu filmo um pouco no ônibus voltando. Se pá, volta para casa. A chegada. O que que eu vou fazer na festa. E é isso, pessoal. Valeu? Beijito. É nóis. Com ela. A gária é mais canada对 verticalmente. A em展 A eba daтомista. Política da foda. Olá. Olá, meu bebê. O papai chegou. O papai chegou. Você está muito feliz de ver o papai. Ai, meu Deus, que alegria Ai, o papai chegou Vem cá no colinho, vem Ai, o papai chegou Hum, papai tá aqui Você ficou sozinho, né, filho? O papai chegou Ai, meu Deus Que alegria O papai não te abandonou Que alegria, olha, gente Isso não tem preço Chegar em casa e ver um bicho desse tamaninho Com essa alegria toda Ih, ele tá rouco? Você tá rouco, filho? Calma Gente, o que é isso? Olha o estado O que é isso, galera? Ih, ele tá rouco, gente Ah, você ficou na casa da vovó A vovó te botou aqui agora Deixa ele lá na casa da vovó Deixa ele lá na casa da vovó Falar com a vovó Daqui a pouco eu volto Olha a sua mãe, gritando Maluca Olha a sua mãe Cadê você? Vem falar com ele Ai, Ninho Vem, Ninho Ai, Ninho Ele tá enlouquecendo a bicha Vem, Ninho Ele gosta de entrar na casa dele Pera aí Vai, Kiko Entra na sua casa, filho Vai Calma, Ninho Calma Ele vai pro restar na sua Pera aí Ih, pior que ele tá trancado ali Ele vai dar pra cá Vai, garoto Olha lá Olha lá Parou ali Calma, Ninho Vai, garoto Vai, garoto Calma A mamãe vai abrir Pra você correr a casa inteira Relaxa, brother Olha os seus pés Tá louco pra correr pela casa Olha lá Vai, filho Vai, filho Abriu a porteira Vamos lá Ê Sua casinha, cara Que alegria Ê Nossa Como é bom chegar em casa Meu Deus Ai, Ninho O papai tá aqui O que que foi? O papai tá aqui, cara Papai chegou Papai chegou, meu garoto Papai chegou Papai chegou O papai chegou Ê Ai, gente Já vai lá falar com a minha mãe Que eu tô com saudade dela também E daqui a pouco Eu finalizo o vídeo Com vocês Opa É, dá beijinho Dá beijinho Ó Dá beijinho Tava com saudade Tava com saudade Papai Ai, meu Deus Que loucura é Tava com saudade